Aí, essa era o nosso primeiro disco Foi uma música que a gente conseguiu Assim que a galera conhecesse o Tihuana A gente apareceu praticamente assim Com essa música, foi a música que deu as condições do Tihuana Sair pra fazer show fora de São Paulo Rodar aí, pra galera se ligar mesmo Eu quero ouvir Eu tô chapado Eu tô chapado Chapado, chapado, chapado Um, dois, três, vai! Chapado, chapado, chapado Yeah, yeah, yeah Beleza Quero ouvir Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei acelerado e vendo tudo diferente Até que a festa tava boa E tá todo mundo presente Mas de repente alguém na porta E alguém gípsio Sei lá, tem gente Pé na porta é a polícia Eu já falei, que tá na mente Mas se o cara não engoliu Meu irmão, tu vacilou Sujou, sujou, sujou É Sujou, sujou Sai que os homens vão enquadrando Sujou, sujou Sai que o bicho tá pegando Fechou o tempo Fechou a mão Largou o dedo e eu quero ouvir Quero ouvir Vai, 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 vai! Eu tô chapado Mas eu tô chapado Tô chapado, chapado, chapado Tinha o pé no chão Eu tô chapado Pula Tinha o pé no chão Então anda Pula Pula, filada Pula, filada Pula Pula Pula, filada Pula, filada Pula Pula, filada Pula, filada Ficando embaçado Mas quando ele me viu, perguntou Eu disse Eu já sei quem vocês são Não me digam esse caô Vocês são Sujou, sujou, sujou Estão pensando quem me engana Eita, todo mundo engana Fechou o tempo Fechou a mão Largou o dedo e agora Vai chover, meu irmão Vamos lá E o do chapado Esse é o outro chapado E o do chapado E o do chapado Chapado, chapado, chapado E o do chapado, chapado, chapado Tira o pé no chão então Pula, pula, filhada Pula, pula, filhada Pula, pula, filhada Pula Pula Pula, filhada Pula, 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 filhada Pula, pula, filhada Pula, filhada Pula, pula, pula Filhada Pula, pula, filhada Sujou, sujou, sujou Sai que o homem vai quadrando Sujou, sujou Sai que o bicho tá pegando Fechou o tempo Fechou a mão Largou o dedo e eu quero ouvir Quero ouvir Eu tô chapado Mas eu tô chapado Tô chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão Pula o chapado Largou Pula o chapado, chapado, chapado Tira o pé do chão Então pula, pula firada 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 Pula, pula, pula Vai todo mundo pra DP Vacilou, tá enquadrado É que o bicho tá pegando Tá ficando embaçado Mas quando ele me viu Perguntou Tá rindo à toa? Eu disse Bem rapidinho Vamos fazer um aqui aí Bem alto Pula, pula filhada Pula, pula filhada Pula, pula filhada Pula, pula Quero ouvir a galera Pula, pula firada Mais alto, mais alto Pula, pula, pula Filhada, pula Pula, pula Filhada, pula Sai dela, quero ouvir Pula Pula, pula, pula Pula, pula 1, 2, 3, vai Pula, pula firada Pula, pula Filhada, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula . . .